Mesmo sendo um crime ambiental, muitos ainda continuam ateando fogo em terrenos baldios dentro da cidade. Aqui no município de Rolim de Mura, no bairro Cidade Alta, colocaram fogo em mais um terreno baldio. A fumaça é tanta que os vizinhos reclamaram, realizaram as suas reclamações, além da fumaça também a fuligem. Um bairro onde existem muitas crianças e isso prejudica a respiração dos mesmos. Infelizmente, a polícia e o Corpo de Bombeiros não têm um controle de tais ações. Infelizmente, esses incidentes acontecem porque a população muitas vezes não se sabe ao certo quem são os donos dos terrenos e por não existir uma manutenção nos mesmos, acaba sendo ateado fogo para realizar uma limpeza. O movimento daqui é tão maior do que o outro fogo que a quantidade de fumaça é grande. O que chama atenção é que as casas ao redor estão todas sujeitas também às chamas do incêndio do terreno. O que chama atenção é que as casas ao redor estão todas sujeitas. O que chama atenção é que as casas ao redor estão todas sujeitas.